Olá pessoal, aqui é o Rui Fox e vamos dar continuidade ao assunto. A mentira é insignificante, é igual a um câncer maligno, com efeito dominó, traz sofrimento e morte. A mentira traz vergonha para os praticantes. Quem vive na mentira e ama logo se torna insignificante, igual a joia no meio do trigo que é tirado só para ser queimado. A mentira não tem alicerce, a mentira precisa de outras para continuar parecendo ser verdade. Dizem que tem perna curta, penso que dizem a verdade. A mentira parece doce no início, mas depois se torna amarga. Conclusões finais Minha opinião sobre a mentira A mentira nos torna insignificante para a existência. Nos destrói e destrói nossos próximos E nos mata, pois o caminho da mentira é a morte Música Música Amém.